Tu, pessoa nefasta, que se afasta teu mal, teu astral que se arrasta tão baixo do chão Tu, pessoa nefasta, tens a aura da peste, dessa alma de cesta, dessa cara de cão Reza, chama pelo teu guia, ganha fé, sai a pé, anda até a Bahia Cai ao senhor do confim, dobra teu joelho cem vezes, faz as pazes com os deuses, carrega contigo uma figa de puro marfim Pede que te façam profícias, retira, cobiça, preguiça, malícia, curiça, descer, maritinho Fazendo sucesso com a Tropicália e ao mesmo tempo perseguido pela ditadura militar Gil é preso, juntamente com Caetano Veloso, isso em dezembro de 1968 Quando o Gil foi preso, antes disso era tudo uma brincadeira mais ou menos, de gato e rato Era a gente tocando na sucata e avisava, ó, hoje vai baixar a polícia aí, então a gente saia pelos fundos Agora, quando o Gil foi preso e aquilo foi real, concreto, meu Deus, foi uma coisa, o que é isso, né? E foi assim, um corte, né? Um corte assim, muito Caetano E foi assim, um corte, né? Um corte assim, muito Caetano De quem entra num show meu e me vê no palco e não me conhece, não sabe de onde eu sou Posso ser dos Estados Unidos, da Jamaica, da África Alô, alô, é além, aquele abraço Alô, por cita do Flamengo, aquele abraço Alô, alô, é além, aquele abraço Alô, por cita do Flamengo, aquele abraço Chacrinha continua balançando a fãs E você manda balançando a fãs E continua, e continua, e o resto do Ferreiro Alô, alô, seu Jacrinha Velho Ferreiro Alô, alô, Tereze Rio de Janeiro Alô, alô, seu Jacrinha Velho Baiaço Alô, alô, Tereze Aquele abraço Alô, moça da favela Aquele abraço Todo mundo da Portela Aquele abraço Todo mês de Fevereiro Aquele abraço A Holanda de Ipanema Aquele abraço Meu caminho pelo mundo Meu mesmo braço A Bahia já me deu É de compasso Quem sabe de mim sou eu Aquele abraço Pra você que me esqueceu Aquele abraço Alô, Rio de Janeiro Aquele abraço Todo povo brasileiro Aquele abraço Pressionado a sair do país Em 1969 Gil parte para o exílio em Londres Onde permaneceria até 1972 Alô, alô, Realengo Aquele abraço Alô, torcida do Flamengo Aquele abraço Alô, alô, Realengo Aquele abraço Alô, torcida do Flamengo Aquele abraço No primeiro momento eles foram presos Sem a menor acusação Foram presos e confinados Depois a Salvador E depois obrigados a sair do Brasil Então eu acho que isso foi uma atitude Da mesma corrente intelectual Que guiava a repressão fora do país Alô, alô, Terezinha Rio de Janeiro Alô, alô, Seixacrinha Velho palhaço Alô, alô, Terezinha Aquele abraço Aquele abraço Como os soldados Se cumprimentavam E cumprimentavam a todos Que estavam ali no quartel Onde eu estava preso Aquele abraço Alô, manda de Ipanema Aquele abraço Basicamente todas as canções minhas Foram manuscritas Eu sempre peguei uma folha de papel Ou de um caderno Ou de uma capa de revista Ou de qualquer coisa Qualquer... Ou de um guardanapinho de avião Ou aquele abraço, por exemplo Foi assim, né? Aquele abraço Todo povo brasileiro Aquele abraço Lá em Londres Vez em quando Me sentia longe daqui Vez em quando Quando me sentia longe Dava por mim Puxando o cabelo Nervoso Querendo ouvir Selly Campelo Pra não cair Naquela fossa Em que vi Um camarada meu De Porto Belo Cair Naquela falta De juízo Que eu não tinha Nenhuma razão Pra curtir Naquela ausência De calor De cor De sal De sol De coração Pra sentir Tanta saudade Preservada Num velho baú De prata Dentro de mim O fato deles morarem em Londres também Isso influenciou muito A cabeça dele O Hendrix Ele vê o Hendrix Tocar E tentar reproduzir O Hendrix A maneira dele Rolling Stones Rolling Stones Também Tudo isso Que antes era mais Beatles Somente E ao mesmo tempo Misturando tudo isso Com Luiz Gonzaga Entendeu? Em relembrar Tão diferente Do verde Também tão lindo Dos gramados Campos de lá Ilha do Norte Onde não sei se por sorte Ou por castigo Dei de parar Em determinados momentos Alguns, vários deles Eu ia a fundo Na coisa da mudança Da imagem Cheguei da Bahia Normal Camisa Social E tal De repente Tropicalha Barbas Bigodes Mephistofélicos E coisas desse tipo Visual Vamos fugir Deste lugar Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue O Amar é uma grande referência Grande referência Acho que aliás É a trilogia A gente falou Luiz Gonzaga João Gilberto E Bob Marley Bob Marley muito Para onde quer que você vá Que você me carregue Pois diga que irá Ira já Ira já Para onde eu só beijar Você, você beijar Só Marajó Marajó Qualquer outro lugar Qualquer outro lugar Qualquer Qualquer outro lugar Qualquer outro lugar Para o sul Céu azul Céu azul Onde haja fome O corpo duro Qual seu corpo duro Não chores mais Foi o primeiro disco de ouro Gravei com ele Foi o primeiro É, você gravou Ela vendeu Na época era compacto Vendeu quase um milhão de discos Vendeu um disso Os maiores sucessos Os maiores sucessos dele Vendeu um milhão de discos 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 Legenda Adriana Zanotto